Muito bom dia povo de Deus, a paz Senhor Brasil, paz Senhor mundo, já desejando uma ótima quinta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mais um dia se inicia e nada melhor do que iniciar o dia mantendo o contato com o céu nos alimentando da palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra e que não tem voltado vazio Fica aqui conosco até o final desse vídeo, hoje eu estarei orando um salmo poderosíssimo onde vai te ajudar a realizar esse sonho e transformar essa dor, essa dificuldade em testemunho para a glória de Deus porque a palavra nos diz que tudo pode ser mudado é pela força da oração, juntos nós somos mais fortes Deus colocou uma palavra no meu coração e também me deu alguns segredos espirituais que vai facilitar aí esse teu processo, você vai entender o que é que está acontecendo através dessa situação onde o Senhor quer entregar algo para o teu coração conhecimento, amadurecimento espiritual, experiência nesta área onde o Senhor te fará prosperar se destacar e sobressair, em nome do Senhor Jesus olha a palavra que o Senhor colocou no meu coração mas antes eu já gostaria de saber, se você não é inscrito no canal, aproveita inscrever se está em letras vermelhas aqui, se inscreva, é gratuito, você não paga nada por isso vou deixar o passo a passo aqui, inscrever-se, sininho e opção todas e deixa a tua curtida também, se todas as vezes que eu entrar ao vivo ou postar algum vídeo você será notificado, você receberá gratuitamente direcionamentos espirituais palavra de fé, de motivação, de esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo orações fortíssimas, que vai quebrar as amarras vai te dar testemunhas impactantes aí, em nome do Senhor Jesus serei bênção, boca de Deus, para a sua vida te adotarei em minhas orações Deus colocou você aqui nesse canal para cuidar de você, em oração então seja bem-vindo você que vai chegar agora e você que já está conosco compartilha as nossas mensagens deixa a tua curtida indica esse canal para outras pessoas que Deus retribua tudo o que você faz por esse canal e te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo Gênesis capítulo 37 e o versículo de número 5 diz assim certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos eles passaram a odiá-lo ainda mais ouça o sonho que tive disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou de pé e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós? quer dizer que você vai governar? e o odiar ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o Senhor veja bem o que nos diz a palavra do Senhor que José ele ganha uma túnica está lá de presente do Pai e quando ele ganha aquela túnica que foi resultado resultado de esforço para lhe dar ao Pai dedicação então o Pai presenteou mas teve gente que não se agradou teve gente que passou a ele odiar não falava amigavelmente com José sabe tem pessoas que até aceita que você esteja bem mas nunca melhores do que ele por causa de uma roupa os irmãos do próprio sangue passaram a odiá-lo não queria nem conversa está entendendo? pois é ninguém ninguém odeia o fraco e quer derrubar o ninguém a partir do momento que você começar a se sobressair em alguma área da sua vida vai ter gente que vai te olhar indiferente mesmo e não tem nada de errado com isso não a palavra me diz que Deus depois da túnica começa a dar sonho ou seja tem pessoas aqui que Deus me trouxe aqui pra te dizer você tem que entender o processo sabe a inveja faz parte do processo sempre vai aparecer pessoas querendo colocar você pra trás puxar teu tapete te enterrar acabar acabar com teus sonhos ninguém quer derrubar quem já está caído depois que José ele ganha aquela túnica aí o pai vai lá né o pai vai lá e dá dois sonhos pra José e ele conta pra quem? ele conta pra quem não deveria olha aqui pra mim para de estar contando aí os teus sonhos os teus projetos pra pessoa que não te apoia tem pessoas que quer sabe que apoia que ajuda de pessoas que não está nem aí pra você não quer que você cresça não quer que você evolua é impossível você crescer num ambiente perto de pessoas que só te coloca pra baixo que tem inveja de você você não cresce você jamais vai obter o crescimento no meio de pessoas que não te apoia que não te aprova sabe que sempre fica fica criticando você tem muitas críticas aí que é crítica destrutiva mesmo que a pessoa não quer que você avance a palavra me diz que José contou o sonho que o pai deu pra ele Deus deu o sonho pra quem? pra José mas Deus não mandou ele contar pros irmãos sabe tem pessoas que Deus já deu sinais pra você papai me trouxe aqui pra você já te dê sinais que não gosta de você não quer ver você crescer só quer te colocar pra baixo só quer puxar o teu tapete porque você insiste tem pessoas aleluia que Deus me trouxe aqui pra dizer não insista pra tapete de pessoas sabe que não tem estrutura pra lidar com aquilo que eu vou colocar nas tuas mãos aí tem gente olha só fulano só quer ser só quer ser tá vendo lá começou começou a se sobressair tem gente que pega o pé assim ó a semente tá crescendo ó quer matar quer destruir quer paralisar né assim tem pessoas que meu Deus tá no início tá no início de um plantio Deus deu semente nas tuas mãos e cuidado pra não investir pra não investir em uma terra que não seja fértil sabe é tua responsabilidade que Deus colocou nas tuas mãos os sonhos as sementes os projetos Deus entregou pra você Deus entregou pra você sonhos e ele me trouxe aqui pra dizer é responsabilidade tua tá bom a palavra me diz que quando José diz que o feixe dele tava de pé o dos irmãos estavam ao redor e se curvaram diante dele os irmãos disseram como é a história tu quer governar aqui é nós não vamos facilitar não vamos dificultar olha aqui pra mim a dor a dor ela ela gera ela gera o sofrimento e sem sofrimento é impossível de você crescer e amadurecer a dor de José veio através daquela inveja daquela traição de pessoas próximas que ele queria o apoio mas aquelas pessoas não queriam ver o bem dele nem ele prosperar naquela terra tem terra tem terra que não vale a pena você investir tem ambientes que não te favorece nada então eu quero em nome do Senhor Jesus pedir a sabedoria divina pra você saber lidar com pessoas e você também saber que não dá pra você plantar a semente num ambiente errado e querer que dê certo preste atenção que diz a palavra que os irmãos odiaram e daí eles tentam fazer o que? eles fazem plano para enterrar José para matar José mas eles esqueceram que José era semente era semente nas mãos de Deus oh aleluia a Bíblia diz que eles tentam vai lá faz plano para matar tá entendendo? faz plano para matar mas Deus Deus tinha colocado tinha entregado o sonho na vida de José e Deus deu o livramento papai me trouxe aqui para dizer hoje mesmo eu estou te dando livramento aí de pessoas tóxicas de pessoas que não te ajudam em nada só traz desgaste só bate com as tuas emoções eita glória a Deus a palavra me diz que chega Rubem Rubem não permite que eles matem o seu irmão e eles arrancam lá arrancam a túnica tá entendendo? arrancar a túnica rasgar aquela túnica porque aquilo que Deus dá para nós vem com numeração vem com sacrifício vem com fé vem com esforço e aquilo que Deus deu para você não vai funcionar para gente invejosa para gente que quer puxar teu tapete aquilo que Deus deu para você só cabe em você só serve em você e só funciona com você já como eles não conseguem eles rasgam tem gente que está odiando 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 ver você aí sonhando ver você aí falando ver você aí planejando então a partir de hoje por favor vigia mais vigia o que você vai falar vigia nem todo mundo vai ficar bem com as suas conquistas com os seus planos a palavra me diz que foi dentro daquela cisterna foi dentro daquele poço onde ele foi jogado para baixo sem fazer nada que Deus colocou ele para frente que Deus fez ele dar a volta por cima eu quero em nome do Senhor Jesus profetizar profetizar que tudo aquilo que fizeram para te destruir tudo aquilo que fizeram para te colocar para baixo ei meu Deus do céu a mão de Deus vai entrar no cenário e vai fazer você você gerar você produzir você crescer e dar frutos ei a palavra me diz que Rubem disse não, não mata não joga ali e de repente passa uma caravana né uma caravana dos ismailitas e eles vendem vendem porque para eles está entendendo José não tinha valor de nada para eles José não era nada não sabiam eles que estava contribuindo estava empurrando empurrando para o lugar certo para o meio de ambientes onde aquele menino ia ser visto com outros olhos olha aqui para mim agradeça não foi pedra não foi livramento quem te jogou quem te expulsou quem te jogou fora quem não te valorizou sem saber contribuiu contribuiu aleluia para o teu progresso para o teu sucesso para o teu avanço oh aleluia e a Bíblia diz que José foi vendido por umas moedinhas tem gente que olha para você né olharam para você e disseram não está aí não vale nada põe para fora é põe de casa para fora mesmo fecha a porta na cara dele na cara dela não vamos dar oportunidade aqui não vai crescer porque eu não vou ajudar olha aqui o que foi que Deus me trouxe aqui para te dizer teve gente aí aleluia que te jogou fora vai se arrepender viu irão se arrepender porque verão eita quem viver verá Deus mudar a tua história quem viver verá Deus Deus investindo no seu nome investindo nesta área da sua vida onde você foi desvalorizado desvalorizada onde não te deram oportunidade não diz que aqui não vai crescer tinha gente que poderia apoiar poderia ajudar mas não quiseram não quiseram ver você crescer não quiseram contribuir para a realização desse sonho não tem problema não foi Deus que me deu o sonho os sonhos de Deus de Deus não irão morrer na minha vida não sabe a semente para ela crescer para ela falecer ela tem que morrer teve um tempo aí um tempo aí onde você ficou sumido um tempo aí e Deus chama esse tempo de preparação mas ele me trouxe aqui para dizer para você tá bom ei o passado está em sua mente mas o presente está em suas mãos o passado é tudo que você viveu todos os traumas todos os sofrimentos rejeição abandono sabe tá tudo na tua mente mas Deus me trouxe aqui para dizer o futuro está em suas mãos e a recompensa tá chegando tá chegando com os frutos com os frutos tudo aquilo que você plantou ninguém vai escapar da lei da semeadura cada um só vai colher o que plantou a Bíblia diz que os irmãos de José plantaram o que mesmo plantaram inveja traição rejeição abandono e o que foi que eles escolheram o que foi que eles escolheram meu Deus do céu sempre quem deseja o mal para o seu próximo se revira por ele mesmo olha aqui para mim para cima deles mesmo então não queira fazer justiça com as suas mãos cada um só vai colher o que plantou José passou passou os momentos difíceis aleluia mas ele seguiu sua vida papai me trouxe aqui para dizer para você olha aqui para mim pega o que restou de você e segue em frente para de estar aí sofrendo com tudo aquilo que aconteceu para para de estar sofrendo com as pessoas que não deram oportunidade para você será que você não percebe que isso só trouxe crescimento amadurecimento você vai ter um testemunho aí que quando você falar vai ter muita gente que vai contar vai contar ei querido meu querido minha querida aleluia o que você tem que fazer é seguir em frente siga em frente tudo que vivemos hoje é consequência daquilo que um dia nós plantamos coisas boas ou coisas ruins teve coisas aí que aconteceu mas Deus trazia para você você não vai colher não está chegando uma colheita aí e eu coloquei algo nas tuas mãos eu te entreguei sonhos sonhos e eu mesmo eu mesmo irei patrocinar irei te ajudar irei te apoiar neste negócio oh aleluia glória a Deus a primeira lição para quem deseja ter uma vida diferente quer ter uma vida diferente da vida que hoje você leva então aprenda aprenda a produzir os frutos que você sonha aprenda a produzir quer ter uma vida diferente o que é que você está produzindo eu tenho que produzir os frutos que eu estou sonhando veja que sonha com algo mas não produz os frutos você está sabendo o que é que você está plantando você sabe o que você quer da vida aleluia os resultados virão mas através de algumas etapas nós temos que saber ninguém colhe hoje ninguém planta hoje para colher amanhã nós temos que passar por um processo 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 Deus ajuda mas aquele que se esforça aquele que planta aquele que luta aquele que cuida daquilo que está plantando eu não sei que sonho foi esse que Deus colocou no seu coração eu não sei o que Deus falou para você mas ele me trouxe aqui para dizer aprenda a esperar a esperar o resultado da colheita o resultado do plantio e aprenda aprenda saiba esperar pelas etapas três etapas alaias terbi canará está chegando no tempo certo no tempo certo a primeira etapa que você precisa aleluia aguardar os resultados é o trabalho é o trabalho porque quando você planta uma semente você tem que saber que vai ter a erva daninha vai aparecer muita gente muita gente muita gente para criticar muita gente que vem para tentar arrancar muita gente que vai dizer que não vai dar certo com palavras desmotivadoras muita gente invejosa dá trabalho dá trabalho arrancar as erva daninha dá trabalho acordar cedo porque não existe sabe pessoas querem resultados mas não trabalham o trabalhador é digno do seu salário então tem coisa aí que você você tem que trabalhar você tem que ter constância naquilo que você está fazendo sabe ninguém começa uma casa pelo telhado não tem que ser pelo alicerce depois tijolo por tijolo aleluia dá trabalho semeadura eu tenho que plantar eu tenho que saber o que é que eu vou colher entende se você quer plantar quer plantar semente de feijão você vai colher você vai colher em poucos dias em poucos meses também depois que terminar a colheita você não vai ter árvore para produzir novamente vai ser algo vai ser algo assim algo passageiro algo passageiro semeadura que semente é essa que você está plantando aleluia três esperar o tempo certo esperar o tempo certo eu nunca vi ninguém ganhar nada assim é de repente sem esforço sem trabalho sem dedicação a bíblia nos compara constantemente com árvore árvore eu vi uma frase que me chamou muita atenção diz assim o sol é para todos mas a sombra é para quem planta entende tem gente que quer sombra quer descanso mas não plantou nada quer descansar quer descansar então aprenda aprenda a plantar a sua semente tem gente que quer descansar quer sombra nem plantou nada nem plantou nada olha aqui para mim o tempo é agora papai me trouxe aqui por intermédio dessa palavra para dizer eita você tem que saber o tempo de descansar e o tempo de trabalhar tá entendendo tem gente que quer ter sombra mas não planta nada quem planta vento colhe tempestade tá entendendo eu tenho que saber o que é que eu vou plantar que semente é esta que eu estou trabalhando todos os dias aleluia com muita fé com muito esforço muita dedicação aleluia a árvore ela possui duas coisas essenciais para o desenvolvimento do homem ela possui duas coisas essenciais a sombra e ela produz também alimento você planta uma árvore e você espera dela sombra e alimento entende Deus me trouxe aqui para dizer começa hoje trabalhe hoje se esforce hoje se dedica hoje porque o Pai vai ajudar eu nunca vi Deus abençoar gente desocupada tem pessoas que querem ser abençoadas talvez sabe tem gente que não vai gostar dessa palavra né porque essa é uma palavra essa é uma palavra de mentoria né mas eu eu trato você como minha ovelha eu quero o teu bem e para você para você produzir evoluir eu tenho tem muitas coisas que eu aprendi que eu não aplico nas mensagens nas mensagens espirituais né porque isso é coisa que eu deveria falar para pessoas na minha casa mas eu eu considero você você que está no esquina você faz parte da minha família eu quero teu bem e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se você olhar na Bíblia você nunca vai ver Deus chamando pessoas desocupadas sempre as pessoas que Deus revelou um grande propósito estava trabalhando estava se esforçando estava por detrás das malhadas cuidando do pouco ninguém Deus nunca nunca fez milagre no muito sempre no pouco sempre aleluia é no começo tem gente que quer sombra tem gente que quer alimento aleluia mas não planta semente duradoura mas não se esforça não foca não tem constância naquilo que faz por isso quando você quando você dá fruto você se torna um descanso e alimento para muitas pessoas quando você se torna um fruto a Bíblia diz que José estava lá José estava semeando José estava trabalhando José seguiu sua vida depois foi jogado do cárcere mesmo assim a Bíblia diz que tudo tudo onde José colocava as mãos prosperava Potifar olhou para José e viu que Deus era com ele e começou sabe e começou a ceder espaço e começou a colocar a casa a sua vida as suas finanças tudo na mão de José porque prosperava porque prosperava José nunca 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 negou de entregar o seu melhor porque tem pessoas que é assim aí só vou eu só vou dar o meu melhor quando eu tiver trabalho lá no palácio entendeu quem foi fiel no pouco no muito Deus colocará mas Deus quer nos ensinar algumas coisas através dessas etapas através desses processos onde ele colocava a mão prosperava foi para dentro da cadeia o que aconteceu colocou a mão Deus estava com ele prosperava também para governar o Egito José soube governar soube governar administrar sua vida administrar as sementes que Deus colocou na mão dele administrar os dons administrar também o tempo olha aqui para mim para tudo há um tempo determinado em que tempo você está você já está no tempo da colheita você está no tempo do processo você está no tempo do início você não sabe o que é da sua vida você precisa tomar uma decisão eu quero ser uma semente produtiva eu quero ser uma árvore eu quero produzir sombra e alimento para as pessoas eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como referência mas para isso eu tenho que lutar para isso eu tenho que semear para isso eu tenho que seguir minha vida para isso eu não posso eu tenho que pegar tudo aquilo que jogaram contra mim está entendendo toda inveja em nome do Senhor Jesus Cristo toda palavra de praga de maldição tudo aquilo sabe todas aquelas mãos daquelas pessoas que te empurraram para baixo em nome de Jesus Cristo vai servir vai servir de estrumo vai servir de esteco porque Deus colocou um sonho no meu coração eu sei o que eu quero da minha vida e eu não vou parar até conseguir porque se foi Deus que mostrou se foi Deus que colocou nas minhas mãos então ninguém tira ninguém tira ainda que não acredite ainda que no início pode zombar no início é assim mesmo primeiro eles zombam eles riem mesmo assim tentam matar tentam sufocar mas depois a gente tem que ver que o sonho foi de Deus e tem que ver você produzindo crescendo trazendo sombra e fruto aí para a vida de muita gente oh aleluia se você não tomar uma atitude de fazer algo hoje para mudar o seu futuro oh aleluia você viverá uma vida sem frutos e sem resultados e sem resultados pois Deus só dá conforme o nosso trabalho então quem semeia pouco pouco colherá você quer ter um futuro de primeira o que é que você está fazendo hoje o que é que você está se ocupando mente vazia oficina do diabo para aí esquecendo-me do que ficou para trás eu vou avançar coloca nos comentários esquecendo o que ficou para trás eu avanço avance e como é que você vai avançar solte as sementes Deus me trouxe aqui para falar para o teu coração eu vou te recompensar com os frutos que você plantou que você plantou quem sabe o que está plantando não teme a colheita não teme a colheita Deus quer te dar testemunhos Deus aleluia quer abençoar outras pessoas através da tua superação através do que você se tornou através do teu testemunho Deus quer fazer história oh aleluia querido querida não dá não dá para plantar semente em uma terra que não é produtiva em uma terra que não é fértil está entendendo pode se desgastar plantando em terra que é sem futuro a Bíblia diz que Deus falou para Isaac Isaac não desça para o Egito não procura se estabelecer se estabelecer nessa terra estabelecer se nesta terra Deus deu sementes para Isaac Isaac pegou a indicação de Deus e ele investiu naquela terra que era terra fértil ele investiu aleluia sobre uma direção divina e a Bíblia diz que naquele mesmo ano o homem cresceu prosperou aleluia porque ouviu a palavra de Deus e obedeceu está entendendo papai não quer não quer que você escute a palavra mas não pratica a palavra chega basta para de ser ouvinte e seja hoje praticando a palavra de Deus eu não sei o que era da tua vida papai deu sonhos eu não sei o que era da tua vida o Senhor está dizendo para você cadê a tua atitude uma atitude de fé para gerar milagre semente plantada na terra certa produz frutos produz sombra produz testemunho eita glória a Deus José teve que sair teve que sair porque nos ambientes que ele estava sabe as pessoas só queriam pisar as pessoas não queriam não queriam ajudar a inveja a inveja da sequidão dos ossos ele chega numa terra estrangeira e a Bíblia diz que foi lá aleluia foi lá no Egito onde faraó olha para ele e enxerga enxerga algo grandioso papai vai fazer pessoas enxergar enxergar o que o que os invejosos não enxergaram porque o invejoso nunca o invejoso nunca vai enxergar as tuas qualidades sempre vai apontar os teus defeitos tem muita gente que quer só quer ser o santo só quer ser a santa só ver os defeitos não ver as qualidades José estava preparado José se tornou uma árvore e a Bíblia diz que Deus fez o faraó enxergar no tipo certo Deus vai começar a fazer as pessoas enxergar o que foi que Deus te tornou Deus foi lá e mostrou para o homem vem cá ver vem cá ver o meu filho José vem cá ver agora agora eu vou honrar eu quero ver quem vai tirar eu quero ver quem vai arrancar já tem raízes profundas cresceu na graça cresceu também no conhecimento Deus foi lá falar com o faraó quando o faraó ouviu disse não esse espaço é muito pequeno é muito pequeno para esse jovem que tem o espírito divino para essa pessoa eu nunca vi em todo Egito alguém que tenha sabe tanto conhecimento é criterioso é sábio está no lugar pequeno Deus me trouxe aqui para você se prepara viu quem tem promoção a vista tem avanço tem crescimento tem investimento do céu sabe por que tem muita gente querendo governar o Egito sem estar preparado papai me trouxe aqui para dizer ei não atropela os processos não tem processo que é difícil mas você está aprendendo papai não vai colocar aleluia o governo o governo na mão de pessoas que não sabe lidar que não sabe lidar com os pequenos negócios é vem aquela aquela palavra né pequenas empresas grande negócio tem gente que não administra a casa não administra a sua vida quer administrar a vida dos outros como tem que passar pelas experiências e você não tem que rejeitar sabe tudo você está extraindo o que um aprendizado a Bíblia diz quando chega a hora certa Deus apresenta quando chega a hora certa Deus mostra mas José nunca ficou parado José sempre avançava está entendendo José sempre seguia em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero orar em cima dessa semente dessa semente onde você vai tomar uma atitude chega ei o passado está nas minhas mentes mas o futuro está nas minhas mãos Deus me deu semente semente e eu tenho fé eu tenho fé eu tenho fé que o meu testemunho vai glorificar o nome do Senhor eu vou me torcar alguém sabe por que Deus acredita em mim Deus me deu sonhos me deu dons me deu talento eu tenho tudo eu tenho tudo eu tenho tudo o que eu preciso para dar certo na minha vida então a partir de hoje eu vou começar a soltar semente mas não vou soltar semente no meio de pessoas invejosas eu não vou contar meus planos e projetos para pessoas que não querem me ajudar não querem me apoiar só me colocam para baixo a partir de hoje eu vou vigiar eu sei que Deus vai me recompensar por aquilo que eu estou plantando e eu não posso perder tempo não posso perder tempo olha lá eu vou parar de ser imediatista e eu vou entender eu vou entender que o que eu estou plantando o que eu estou plantando não é não é para colher uma só vez não está entendendo o que eu estou plantando eu sei eu estou plantando árvore que vai dar vai produzir frutos vai produzir frutos não vai ser só por três meses não vai ser por por um ano não mas o que Deus vai colocar nas minhas mãos eita glória a Deus não vai acabar com facilidade vai produzir sombra e outras pessoas irão olhar e vão dizer assim olha só o que foi que aconteceu eu lembro do início daquela pessoa eu lembro quando começou eu lembro aleluia que tinha nas suas mãos oh aleluia vai ter muita gente que vai se aproximar de você vai se aproximar de você e vai ver Deus realizando sonhos Deus aleluia sendo glorificado na sua vida lembra do sonho do menino José foi Deus que deu mas ele acreditou e seguiu em frente ele acreditou e começou a soltar a semente começou a trabalhar e a Bíblia vai nos dizer que no tempo certo Deus trouxe seus irmãos para ver vem cá ver vem cá ver mas ele já estava ele já estava com os celeiros fartos cheios cheios eu quero profetizar em nome de Jesus fartura abundância Deus te abençoará de uma tal forma que você vai abençoar pessoas você vai abençoar cidades você vai abençoar nações Deus te colocará como cabeça e não por cauda a Bíblia diz que ele estava lá no comando estava liderando Deus não vai colocar ninguém desgovernado despreparado desorientado não fiel foste no pouco sobre o muito Deus vai te colocar Deus está se apresentando com o resultado na vida de pessoas que estão aqui já semearam passaram por processos aleluia e vai ajudar através do teu testemunho viu pessoas que estão iniciando estão iniciando oh aleluia eu quero orar por você agora quando José se encontra com seus irmãos e aquele encontro foi marcado por Deus nos diz a palavra que eles tiveram o que ver tiveram o que ver o que o sonho se tornando realidade tem pessoas que só vai acreditar só vai acreditar quando vê quando vê Deus realizando quando vê o Senhor fazendo o feixe dele estava de pé porque ele plantou porque ele não perdeu o tempo invejando a vida dos outros porque ele não perdeu o tempo sabe sem uma ocupação porque ele plantou plantou com fé plantou com fé aleluia plantou os sonhos de Deus na sua vida e todo aquele povo teve que ver ele sendo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo coloca teu nome eu quero que você coloque o teu nome eu quero que você coloque essa frase profética esse sonho vai crescer e vai aparecer quando o Senhor trouxe o cativo de volta foi como o sonho então a boca se encheu de risos e a nossa língua de cântico de alegria até nas outras nações se diziam o Senhor o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo sim coisas grandiosas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres restaura no Senhor assim como enche os leitos do Siberia no deserto aqueles que semeiam com lágrimas com cântico de alegria acolherão aqueles que saem chorando enquanto lança a semente voltará com cântico de alegria trazendo seus feixes Deus Pai Todo-Poderoso aqui eu coloco as minhas mãos em cada semente meu Pai dessas pessoas que estão semeando com lágrimas mas estão plantando que com cântico de alegria ela vem acolher aqueles que saíram Senhor mas lançaram a semente que eles possam voltar voltar meu Pai com cântico de alegria trazendo seus feixes abençoa o teu povo abençoa meu Pai cada nome dessas pessoas que foram prejudicadas eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo a paz a prosperidade eu peço sabedoria e tudo que essa pessoa passou meu Pai que o Senhor agora que o Senhor agora reverta meu Pai em conhecimento meu Deus maturidade espiritual emocional que essa pessoa saiba lidar meu Pai com essa adversidade que ela saiba lidar com esses tipos de pessoas Pai orienta quem vai plantar a semente Pai ajuda essa pessoa que já está nas etapas no processo e eu também peço Pai que o Senhor faça 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 alguém ver e investir meu Deus ver as qualidades ver o teu espírito nesta pessoa que já está na fase final já está meu Pai na fase da colheita que elas venham colher meu Pai com cântico de alegria que ela possa ver o Senhor sendo glorificado na vida dela e que até nas outras nações meu Pai o testemunho venha a ser comentado meu Deus coloca feixes Pai coloca vitória Pai coloca testemunho Pai realiza sonho meu Deus conceda frutos Pai conceda sombra meu Deus e tudo aquilo que foi de ruim nessa vida toda inveja toda praga maldição que o Senhor meu Pai converta agora que o Senhor agora meu Pai faça essa oração contrária meu Deus tenha feito o contrário agora que sirva de estrumo que sirva de adubo o crescimento dessa pessoa enquanto mais enquanto mais tentar matar é que o Senhor vai fortalecer meu Pai eu oro por essas pessoas meu Deus que por um tempo passou sumida que o Senhor faça aparecer mas mostra Deus mostra o que foi que se tornou mostra o que o Senhor fez abençoe dê condições meu Pai dê condições psicológicas emocionais dê condições pra essa pessoa superar tudo que passou meu Deus o passado pode estar na mente delas mas o futuro está está nas mãos dela está em tuas mãos e é o Senhor é o Senhor que decide é o Senhor que realiza é o Senhor que faz então realiza prospera faz aparecer abençoa o teu povo com as mais ricas bênçãos vinda do teu trono essa é a recompensa Deus que eu peço eu peço meu Pai em nome de Jesus Cristo que a inveja dos nossos inimigos seja a velocidade do sucesso que todos os nossos inimigos aquelas pessoas que contribuíram para o nosso fracasso para a nossa derrota não deram oportunidade uma coisa eu te peço é que o Senhor nos faça mais abençoados do que eles do que elas em nome do Senhor Jesus que o teu nome venha a ser glorificado nesta terra e nas nações em nome do Senhor Jesus e você sela com amém diga amém diga glória a Deus diga graças a Deus se essa palavra foi útil para você falou com você o Espírito Santo Deus te instruiu então valoriza essa palavra plante plante essa palavra você vai plantar esse número é profético 12 pessoas eram 12 feixes um estava de pé plante plante na vida de 12 pessoas essa mensagem faça a sua parte plante o que é bom porque os nossos frutos vem através daquilo que nós plantamos plante coisa boa coisas boas na vida das pessoas e com certeza o céu te recompensará que Deus te abençoe que Deus te guarde que Ele te faça prosperar e te dar testemunho de impactar nações em nome do Senhor Jesus que Deus te abençoe